E aí família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, último vídeo desse período de férias, entre aspas, aqui no litoral, a partir de amanhã, no vídeo de amanhã já estarei no meu estúdio lá em Jundiaí, então encerramos o período de férias com chuva, tá chovendo e hoje era o único dia que eu podia ir pra praia, azedou o molho, mas tudo bem, deu pra fazer muita coisa aqui de trabalho, mas foi muito divertido. Deixa eu falar pra vocês antes que eu esqueça, fique até o final deste vídeo, o assunto principal do dia é a definição da Supercopa, onde vai ser? Vai ser em Minas Gerais no dia 4 e fique até o final deste vídeo, que no final deste vídeo irei fazer uma proposta pra vocês, se você quer ir comigo assistir a Supercopa, tem um esquema bem bacana, desconto, bom, você já conhece como é que funciona aqui. Então no final do vídeo a gente vai falar mais sobre a Supercopa, definiu a data, é bom pra gente se programar, né, pros torcedores, tanto no Palmeiras, eu sei que tem muito Palmeiras que vem aqui, como torcedor do São Paulo, pra gente sair se programando pra essa final. decidir no dia 4, vou entrar em detalhes daqui a pouquinho, tá? Antes, somos patrocinados pela Jaguar, que me deixa com essa cara de homem sério, que eu não sou, mas o óculos da Jaguar consegue essa proeza, e pela 1xbet, nosso patrocinador, no primeiro comentário fixado tem lá o link pra você fazer seu cadastro e brincar, se divertir com apostas esportivas. Deixa eu lembrar pra vocês, só uma, a gente conversou ontem sobre a nota do São Paulo em relação ao Gabriel Sá, né, porque o Gabriel fez uma nota falando do Carpini, e depois ele se corrigiu, dizendo que o Carpini não tava em São Paulo, e o São Paulo disse que era mentira, fake news, e horas depois anunciou que o Carpini era o novo treinador de São Paulo. E aí os amigos me lembraram também, me zoaram, né, que eu vi no meme, o que eu falei, que o Teves, o time do Teves, o Independiente, que o Teves comanda, tá interessado em dois jogadores do São Paulo, o Gabriel Neves, e eu falei, em vez de falar Alan Franco, eu falei Ney Franco, então estou aqui me corrigindo. Agora, eu tô me corrigindo, mas será que vai ter nota do Ney Franco, nota do Alan Franco, nota do São Paulo, um homem dizendo que eu publiquei uma fake news, dizendo que o Teves estava atrás do Ney Franco, e não do Alan Franco? Então, eu tô fazendo essa brincadeira, lógico, porque, né, é aquilo que eu falei pra vocês, a gente erra, todo mundo erra, jornalista também erra, e aí você tem a hombridade de falar, ó, errei aqui, mas no final das contas, ontem, no final do dia, depois de toda essa polêmica da nota, o São Paulo divulgou a nota, confirmando a informação da contratação do Carpini, então não entendi absolutamente nada, segue meu apoio ao Gabriel. Outra coisa, no vídeo da tarde, nós falamos sobre o abominável Homem das Neves, ou o abominável Homem do Tantã, do Batuque, do Daniel Alves, que tá esquecido, não quero nem saber de Daniel Alves, só que eu falei dele, que eu sempre, é o que a gente combina aqui, né, a gente fala de quando o assunto tá relacionado ao São Paulo, então o assunto do vídeo da tarde principal foi o processo absurdo que o Daniel Alves moveu contra o São Paulo, pra receber salários atrasados, ele entrou com um processo, vou resumir, entrou com um processo e jogou 18 partidas ainda, processando o clube, e caso ele ganhasse o processo, o São Paulo poderia perder pontos, então teve até um amigo que comentou no vídeo, né, Barão, será que esse cara jogou os 18 jogos com a mesma fome que ele tinha de ajudar o Neymar na seleção brasileira? Duvido, né, e aí, eu juro por Deus, eu vi nos comentários aqui, juro por Deus, não, desculpa, não gosto dessa expressão, mas eu nunca vi, eu nunca vi uma unanimidade tão grande entre a torcida do São Paulo, das pessoas que não gostam do Daniel Alves, assim, não tem um que aparece e fala, não, ele é bonzinho, ele é legal, ele foi legal com o São Paulo, tem gente que concorda comigo quando fala que o São Paulo acordou com ele, ele devia pagar e não pagou, a gestão do Leco, Raí e do Pássaro, e sobrou agora pra essa gestão, mas que tá pagando as parcelas de cerca de 380 mil, mas não vi um torcedor defender o Daniel Alves, e eu, e teve um que comentou assim, Barolo Graça, eu sinto vergonha de mim mesmo de eu ter ido na apresentação dele, saí da Zona Leste de São Paulo, fui lá, eu não fui na apresentação dele, porque, não é que eu não tava acreditando, não, eu queria ir muito, só que eu trabalhei nesse dia, eu não pude ir, eu lembro que eu falei, pô, eu devia estar lá, na apresentação, um momento tão legal, e no final das contas, Deus escreve certo por linhas tortas, graças a Deus que eu não fui receber, mas também não culpo quem foi, porque se eu pudesse ir, eu também tava lá, a gente tava com esperança, né, que ele fosse ser um fenômeno, no São Paulo ele não foi, mas vai entrar na janelinha o vídeo, tem todos os detalhes, aí a ex-mulher dele toma uma grana dele que o São Paulo paga, dessa prestação aí, mensalidade que o São Paulo paga, não sei como você quer chamar, porque por causa de pensão alimentícia, é um cidadão realmente acima de qualquer suspeita, o seu Daniel Alves, né, tanto que ele tá preso, e vai ser julgado em fevereiro, vai entrar na janelinha o vídeo aqui. Bom, antes de eu falar sobre dois jogadores que eu queria falar aí da Supercopa, antes, Carpini chegou a São Paulo hoje e disse que ele não tem palavras pra definir o que ele tá vivendo, então, eu imagino mesmo que o Carpini deve estar sentindo agora, né, dirigiu o Guarani, o Água Santa e o Juventude e tem agora o maior desafio na carreira. Chegou ali em São Paulo, foi cercado pela imprensa, já tava com a camisa de São Paulo, da comissão técnica, e falou, ó, não tenho nem palavras pra dizer o que eu tô sentindo, foi lembrado por um gigante, maior desafio da carreira, que vai trabalhar, que vai, né, tá ansioso pra começar a trabalhar, tomara que dê certo, ele mesmo falando, então, foi um momento legal, o Carpini já está aí. Comanda o São Paulo, o primeiro treinamento do Carpini é amanhã, então, amanhã, eu nem ia gravar vídeo pra dar uma folga pra vocês, que eu enchi o saco a semana inteira, mas amanhã vai ser o primeiro dia do Carpini, então, eu quero ver como é que foi o treino dele, como é que foi a recepção ali dos jogadores. Além disso, no vídeo de amanhã, a gente fala da Copinha, que o São Paulo joga daqui a pouco, às nove e meia, contra o Ceará na Copinha, mas eu não vou fazer o pós-jogo, vai acabar tarde pra caramba, eu vou assistir o jogo aqui e amanhã eu falo o resultado pra vocês, o Ceará é favorito, tá? Pela campanha, na Copa São Paulo, o Ceará é favorito, então, o jogo é nove e meia, amanhã você tem o resultado, tá? Desculpa, engasguei. O Arboleda, final de contrato, no final de 2024, pode assinar pré-contrato no meio do ano. O São Paulo fez uma proposta, o Camorro, olá, Camorro, que é o nome do... Pepe Chamorro, diz que a proposta foi baixa, e aí, existe uma expectativa que esse Chamorro venha ao Brasil pra negociar com o Rui Costa, pra acertar a negociação. O São Paulo não acredita que vai ter dificuldades pra acertar, vai ser só um ajustes ali nos valores. O que eu falo pra vocês é o seguinte, né? Quero que renove, torço pra que renove. Acho que o Arboleda, dentro de campo, ele evoluiu muito dentro de campo, mas é aquela história que vale pra qualquer outro. Quer ficar, fica, vai embora, beleza, ninguém é maior que o São Paulo, torço pra renovação dele, mas vale pro Belém e vale pro Arboleda. Não quer ficar, não fica. A gente quer jogador focado no São Paulo, ainda mais num ano, que tem libertadores, com treinador novo. Agora, mais do que nunca, eu acho, que é importantíssimo ter jogador focado no São Paulo. Como focado está o seu Rodrigo Nestor? O seu Rodrigo Nestor, vocês lembram, teve uma lesão de ligamento no final do ano passado, ficou fora dos últimos jogos, teve que fazer um procedimento. O Nestor, por isso que eu falo, foco no que o cara pensa na carreira. O Nestor abriu mão de viajar nas férias pra ir todos os dias no centro de treinamento fazer o tratamento dele. E ontem o São Paulo divulgou uma nota dele, uma foto dele já treinando no campo. Então ele evoluiu a fase de treinamento. Só que ainda é dúvida pra final da Supercopa. A presença do Rodrigo Nestor não está garantida na final da Supercopa. Ele pode, corre o risco de não estar à disposição na final da Supercopa. Por que eu tô falando isso pra você? Pra enaltecer o comprometimento do jogador. Seja ele o Nestor, seja ele o Alisson, seja ele quem quer que for. Caleri, qualquer um. O Nestor deixou de viajar pra fazer o tratamento. Pensou na carreira, pensou em 2024. E eu acho que é uma evolução e amadurecimento do jogador. Como ele já tinha amadurecido no final do ano passado. Fazendo boas partidas, reconhecendo que tinha que melhorar. Então só quis enaltecer essa postura do Nestor. E falando em zagueiro, falamos do Arboleda, o Diego Costa também. A gente falou essa semana, vai receber uma proposta do São Paulo. Aumento de salário, renovação de contrato. Ainda não tá definido, mas eu vou informando vocês, tá? Mas a grande notícia do dia foi a definição da Supercopa. Vocês lembram que a CBF falou, eu gravei até um vídeo. Tava marcado pro dia 3. Aí a CBF, não, é inadiável. Não adianta conversar. É inadiável. Aí a Globo falou, dá pra adiar. Vamos colocar o Globo que transmite o jogo. Dá pra adiar? Dá pra colocar dia 4, domingo? O que é melhor aqui pra nossa programação. A CBF falou assim, não. É uma data que podemos reavaliar. Reavaliaram e definiram a data. Dia 4 de fevereiro, 4 horas da tarde, no Mineirão. Vai ser no Mineirão. O Maracanã tava na disputa aí pro jogo. O Mané Garrincha, o Mangueirão foi oferecido. O Maracanã tem reforma de gramado. O Mineirão também tá tendo reforma de gramado. Só que agora, o Mineirão, esse ano, vai ter poucos jogos. Só o Cruzeiro vai mandar jogo lá. O Atlético tem a Arena e a MRV. Tinha um clássico marcado pro dia 4. E justamente entre Cruzeiro e Atlético. Só que vai ser na... Já tava marcado pra Arena e a MRV. Atlético e Cruzeiro. Mas vai ser, por causa desse jogo do São Paulo e Palmeiras, vai mudar de data também. Então, só falta definir agora a torcida mista. Se vai estar tudo misturado. Mas divisão igual de ingresso. Inclusive, até São Paulo foi... Existia a expectativa desse jogo acontecer em São Paulo. Só porque que não acontece em São Paulo? Porque em São Paulo existe uma lei que proíbe torcida mista. Então, como é que vai fazer um jogo entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, com torcida única em São Paulo? Então, vai ser no Mineirão. E agora, a minha dica pra você é o seguinte. Eu irei nesse jogo. Irei e quero dar uma dica pra você, se você quiser ir comigo. A agência Outsider, que trata apenas de turismo esportivo, leva você pro Mineirão. Tem alguns pacotes. Eu vou fazer o seguinte pra você. Na descrição do vídeo tem os valores e os pacotes, como é que funciona. Tem aéreo, ingresso, hotel, se você quiser ficar hospedado. Se você quiser ir só o aéreo, só o ingresso. Tem todo tipo de pacote. Vai estar na descrição do vídeo. Só que é o seguinte. Na descrição do vídeo vai ter um link pro WhatsApp deles. Aí você entra no WhatsApp e pergunta. Olha, é isso, eu quero isso. Vim no vídeo do Barolo e tal. Se você entrar em contato com eles e fechar o negócio, tem desconto. Então, além de você assistir a Supercopa lá comigo, em Minas Gerais, no dia 4 de fevereiro, você ainda compra o seu pacote. O pacote que você quiser, porque o WhatsApp tem um monte de pacote legal. Dá pra você fazer de vários esquemas. E você ainda compra com desconto. Então, aproveita, porque eu acho que do jeito que a torcida do Tricolor está empolgada, esses pacotes vão acabar rápido. Então, só se olhar aqui embaixo na descrição do vídeo, está tudo lá. E o WhatsApp, pra você clicar e já entrar em contato e garantir o seu. Dá uma chicada, lá vê, conversa com o pessoal, tá bom? Ó, amanhã voltamos então, falando de como foi. Amanhã eu vou postar o vídeo umas 7, 8 da noite, tá? Não vou postar às 9. Talvez, porque eu vou sair daqui, vou pra Jundiaí. Tem que passar em São Paulo, ainda não sei que horas eu vou chegar. Mas quero acompanhar direitinho como é que vai ser o primeiro treino do Carpini. E as informações também. Mas de Supercopa, a gente vai conversando, tá bom? Peço pra você deixar o like no vídeo. Em homenagem a essa bela temporada que eu fiquei aqui, levando picada de pernilongo. Tomando conta da ela, pela na beira geladeira e comer pizza crua. E poucas vezes que eu vi o mar. Então, mereço o seu like. Mereço a sua inscrição, caso você não seja inscrito no canal. E a gente se encontra amanhã. Apoie as notificações aí, porque aí você também já é informado automaticamente quando o vídeo entrar no ar, tá bom? Fiquem com Deus. Confira aí os pacotes pra final da Supercopa. A gente se vê em Minas Gerais. Quem sabe começando o ano com título, né? Mas começando o ano com uma decisão, com uma grande decisão contra um grande clube, contra um grande rival. Eu acho que... Já pensou o Carpini? Começa a trajetória dele já campeão? Quer coisa melhor? Fiquem com Deus, tá bom? Muito obrigado pela... Ah, quero agradecer a sua companhia essa semana aqui. Você me perdoa que, né? O equipamento não é o mesmo, né? Que a gente grava. E ontem teve o problema da chuva. Então, peço... Agradeço você ter permitido mais uma vez entrar na sua casa aí, pra gente conversar no seu celular, nos seus aparelhos, pra gente conversar. E a gente se encontra amanhã à noite lá direto de Jundiaex, tá bom? Fiquem com Deus. Forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus. Um abração. Tchau. 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 Tchau.